Fala galera, beleza pura? Hoje mais um vídeo top e hoje vamos dar uma mudada na sonzeira do Voyage para você que é inscrito conhece o nosso Voyage, vídeozão top, vamos usar produtos audiofônicos e vou realizar um desejo muito grande meu, então tá curioso, quer ver o Voyage, quer ver a sonzeira que a gente vai montar aqui? Bora, assiste esse vídeo! E aí Hoje o vídeo vai ser no meu Voyage, um carrinho muito especial para mim galera que conhece o canal há muito tempo sabe o quanto eu gosto desse carrinho, o quanto ele é bonitinho tá com um setup diferente aqui de rodas, porque a gente estava andando em Interlagos essas rodas aqui é com um semi-sleek que eu comprei, que inclusive é bom pra caramba, adorei esses pneus mas enfim, logo logo vai ter vídeo essa semana sobre o Voyage lá em Interlagos, como foi ali alguns troféuzinhos que esse carro nos proporcionou e galera, é o seguinte, ele tinha um somzinho, que era bacana, fiz vídeo aí também mas eu queria dar uma mudada e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer Belezinha? Vou inverter a câmera aqui? Não me conhece, né? Sou apaixonado pelo setor automotivo, corrida a gente mexe com muito som automotivo então se você gosta de som, acessórios, reparação, tá afim de aprender, gosta desse tipo de conteúdo já se inscreve aí, dá essa força e seguinte galera, há um tempão atrás eu montei um somzinho, fiz o vídeo e naquela época as minhas condições eram diferentes e agora eu consigo montar um negocinho melhor e eu estou realizando um desejo muito grande, montar um som topzera no Voyage então vou inverter aqui e vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, beleza? o som é voltado pra qualidade, não é potência, não quero tirar as características originais do carro então se você gosta, como eu, de manter o carrinho nos padrões originais assim e gosta de definição, tá aí um vídeo top, tá? então vou inverter e vou mostrar passo a passo aqui o que a gente vai fazer quem não conhece, esse é um Voyage Sport, tá? 1993 tirando a mecânica, o carro é original, é bem íntegro, tá? os forros originais, painelzinho satélite vou ligar o somzinho no meu Volkswagen com bluetoothzinho que a gente adaptou ali porta-fitas, anteninha elétrica aqui, não sei se a galera lembra disso ainda então ela tá levantada, desligou o som, apertou aqui, ela vai descer bem padrãozinho, ligou a lanterna, liga a iluminação do rádio a iluminação do rádio funciona toda na lanterna enfim, o carrinho aqui é original, vou desligar a lanterna por causa do barulho aqui a gente tem uma disqueteira Biner acho que no primeiro vídeo tinha uma de 6 CDs, agora tem uma de 12 ó mas ó, disqueteirão, não é o tanto de CD temos aqui uma caixa de fibra, tá? uma caixa de fibra de época vou colocar um subzinho aqui e aqui tá o step, que é o UBS 16 que tá ali, já já eu vou montar, tá? esse setup aqui é mais pra gente ir pras pistas mesmo aqui tá os bancos recaros, olha que coisa linda ali tá o nosso tampãozinho com as telinhas original todo o setup de som vai ser no padrão original, beleza? tudo nos lugares original tem uma manta aqui, que quando eu comprei esse carro tinha uns autofontes bem grandão, de 10 polegadas era bem de época fazer isso seguinte, o que a gente vai montar aqui? colocar esses coaxiais de 4 polegadas da marca NAR ela é uma das poucas fabricantes aí que vendem equipamentos de 4 polegadas esse Twitter tem uma fidelidade muito grande, tá? eu gostei mais deles do que dos triaxial JBL que tá lá no painel pegou pra celular nos quadrados aqui, eu achei muito legal vou colocar no meu a versão é essa, ó, pra quem tiver interesse coaxial alegro 4 polegadas NAR, áudio na parte traseira aqui vou colocar esses falantes maravilhosos nossa, dá um orgulho danado fiquei muito feliz por poder colocar esses alto-falantes tá? essa é a linha Coaxial Club temos um vídeo na fábrica desse alto-falante toca muito ali no tampão vai ficar muito bom porque faz uma boa acústica é esse cara aqui, ó vou mostrar a caixa pra vocês galera, eu queria muito por isso aqui isso aqui é muito bom começo eu achava muita coisa pro Voyage mas hoje eu posso colocar fico muito feliz em poder colocar esses alto-falantes Coaxial Club falante maravilhoso vamos colocar esse amplificador aqui, ó HP 3000 tem 900 watts AMS audiofônico Sensation ele funciona tanto via RCA e via fio então vou ligar via fio porque meu radinho não tem, né? é pra não usar adaptadores vai ser direto via fio então tô muito feliz de poder colocar esse amplificador se você tá com a grana sobrando quiser colocar tem uma definição maravilhosa muito bonito toca muito e esse cara aqui, ó nossa esse aqui papai do céu que alegria de poder comprar esse falante tá aqui pra vocês verem legal é um audiofônico Sensation subwoofer de 10 polegadas olha que falante lindo tem uma área de cone bem grande quase de 12 polegadas a área de cone toca muito e esse falante é muito difícil de achar hoje fabricam-se muito poucos tem 300 watts AMS 600 de pico e ele é de 10 polegadas a gente vende aqui na loja os de 12 que é esse cara aqui mas de 10 é coisa fina então é isso, ó subwoofer que a gente vai utilizar esse cara coloca na caixinha fibra lateral esse amplificador HPT3000 vamos colocar esses coaxiais e os NR na frente vou montar tudo já já eu mostro pra vocês tocando se tiverem mais dúvidas deixem aí nos comentários aí tá nossos capacetes risa orelha e orelha assim beleza? bora montar essa sanzena mostrar um pouquinho pra vocês o que a gente já fez já trocamos as rodas já voltou pra 16 já colocamos esse amplificador maravilhoso antes tava usando o tarampzinho deu uma diferença de volume muito grande principalmente da qualidade do áudio pelo preço do tarampz é muito bom mas a definição do áudio foi que eles comparam a malinha aqui já tá pronta o subzinho já tá no jeito aqui olha o subzinho já montado o subzinho ficou dessa forma sub aqui no tampão não tem muito segredo já ficou montadinho lá nos acabamentos original interior do vaginha bem bonitinho tá com as telinhas dá pra ver ele aqui apenas por baixo aqui falando então beleza? disqueteira os autofalantes tampão subwoofer agora aqui na frente aqui ficou legal vou mostrar pra vocês o seguinte tá os fiozinhos aqui o meio ainda tá com os fiozinhos original ó o timerzinho retrátil esse aqui a gente já colocou é o mais chatinho de colocar lá do motorista justamente por causa da caixa fusível ó como é que ele fica ó perfeitinho bonitinho antes tava os JBL e triaxial muita gente ficam perguntando ó faz comparativo e tal coaxial versus esse JBL vou aproveitar e vou te mostrar vou mostrar pra vocês a diferença dos JBL os JBL são bons mas o coaxial na minha opinião sempre vai ser melhor que o triaxial vou mostrar dá uma olhada ó galera aqui ó vou desligar o subwoofer sem sub colocar o som basicamente aqui todo para frente e aí vou mostrar pra vocês funcionando um contra o outro dá uma olhada ó galera aqui é o seguinte ó esse aqui é o JBL que tava é um bom falante tem que dobrar as aletas pra ele caber porque ele vai retinho aqui tá um parafuso de cada aqui ó tá um NRzinho então ó mesma coisa dobra as aletinhas ele vai ficar fixo assim igual do lado de lá aí vou aproveitar e fazer um comparativo dá uma olhada esse aqui é o JBL que tava vou mostrar pra vocês ó qual tá o o NAE pode ver que o Twitter dele é superior até a fase do gravezinho parece que é um pouquinho melhor vou voltar de novo aqui pra vocês verem um pouquinho mais seco tá vendo toca com outra música agora invertei pela última vez aqui ó outra música peraí quando eu tô entrando outra música ó com essa música agora coloca a outra ó vamos colocar o NAR é isso agora vamos finalizar os autofalantinhos já mostra pra vocês com tudo pronto com tudo pronto vou mostrar pra vocês como é que ficou usem fone de ouvido mano vocês da pra perceber olha o grave nossa carro sedã antigo assim é bem difícil tirar uns bolos graves mas não ficou tesão de ouvir muitas tchau 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 Para a galera que tem toca-fita aí, sabe o quanto esses radinhos são baixos. Está com um adaptador de bluetooth, então deixava o som mais baixo ainda. Para um volume ambiente, já era o suficiente, mas agora com esse amplificador, tem sobra. Metade do volume já está bem alto, fica difícil até de falar aqui, não distorce nada. Vou abrir aqui o porta-malas para vocês verem. Música Música Vou colocar outras músicas aqui bem rápidas, tá? Só para ver como ficou mais ou menos, mas não pode ficar muito tempo em causa de direitos autorais, como eu disse. Música 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 Galera, esse é o somzinho que ficou no Voyage. Nossa, estou realizado, o somzinho ficou top. Uma pena que no vídeo gravado não fica a mesma qualidade. Eu vou fazer outro vídeo que eu vou postar no Instagram, vou marcar aqui com as músicas já com grave bem forte, que lá posso colocar algumas músicas aí nos stories com direitos autorais. Aí vocês escutam, deixem sua opinião e também quem puder ir lá no Instagram, dar aquela força. Estou sempre postando itens sobre o carro, sobre as corridas e também sobre o serviço. Belezinha? Gostou desse vídeo? Foi legal? Se inscreve no canal aí, dá aquela força. E para quem curtiu o Voyage, faz um comentário legal aí que a gente fica muito feliz. Tamo junto, até o próximo. Música